Eu fiz uma fomeira, vai girando Esperando o meu povo Tô voltando o terreiro Atenção, atenção minha quadrinha Lá vem o pai da cor Vai girando, vai girando Vai girando Atenção minha quadrinha É mentira, não é Vai girando Atenção Olha a chuva Olha o rumiguel Vem com o seu pai 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 Segura o pai Segura o pai Segura o pai Segura o pai Devagarinho até embaixo Música Música Música